Os Estados Unidos estão prestes a fazer algo que nunca fizeram, ou seja, tentar recolher amostras de um asteroide para serem analisadas, um feito até agora alcançado apenas pelo Japão. Material que demonstrará a presença de carbono e água que pode ajudar a responder a questões sobre a formação e evolução da vida na Terra. Tem mais ou menos a forma de um diamante. É o menor corpo que já orbitámos e, para referência, o seu diâmetro é mais ou menos a altura do Empire State Building. Vamos sair da nossa órbita, entrar e tocar apenas porque não podemos pousar neste asteroide devido à baixa gravidade. Vamos tocar a superfície para agitá-lo e vamos recolher um pouco desse material e trazê-lo para a Terra em três anos e vamos estudá-lo. O asteroide, a que deram o nome de Bennu, é um dos mais antigos, dos conhecidos pela NASA. Orbita à volta do Sol, perto da Terra, daí ter sido escolhido, e há um risco ainda que pequeno de que colida com o planeta azul em 2135.